Olá meu povo, tudo bem com vocês? Aí os nossos novos seguidores que ainda não me conhecem, eu sou o Sérgio Araújo e apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Bom pessoal, hoje nós estamos em Tamandaré, onde nós viemos visitar um local muito bacana que eu quero mostrar para vocês, a primeira vez que a gente vem para cá, o local é Vila Padre Arlindo, um local muito bacana, tem bastante artesanato, então nós vamos deslocar lá e vamos mostrar para vocês, o que tiver de novidade a gente vai mostrar para vocês, espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos, bora lá meu povo! Então tá pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, espero que vocês gostem, segundo o pessoal diz que é um local muito bacana, nós não conhecemos ainda, vamos conhecer junto hoje aqui em Tamandaré, é, é, hoje à noite, agora são 19 horas e 10 minutos, estamos aqui, eu quero mostrar aqui essa placa onde fala das atrações aqui pessoal, então olha, são mais de 50 lojas em um só lugar, né, aqui na Vila Padre Arlindo, é, cultura, gastronomia, arte, música, show, eventos e muito mais, e a entrada pessoal, muito importante, a entrada é grátis, né, tem todo, todo local aqui da frente, tem vários locais aí, tem estacionamento que você pode estar estacionando o seu veículo, tá, entrada é grátis, de terça a domingo, das 14h às 20h, às 22h, passeio de balão, pet friendly, né, atrações culturais, então bora lá, conhecer esse local de pertinho, vamos, vamos conhecer juntos, bora lá meu povo, olha aí pessoal, tem uma entrada, uma entrada bem bacana, tem um portal bacana, né, olha aí, vamos lá, fazer um passeio na Vila Padre Arlindo, isso tudo em Tamandaré, é, Pernambuco, olha aí pessoal, temos boas informações do local, acho que o local é muito bacana, né, então, nada como vir aqui e mostrar para vocês, hoje, é, mais uma vez estamos aqui com o nosso amigo Jonathan John, né, que está nos acompanhando, na verdade, quem fez esse, esse convite para nós aqui foi Jonathan John, perguntou se eu conhecia esse local, falei que não, ele falou assim, bora lá à noite, vamos lá, sábado à noite, falei, vamos, nós não temos preguiça, né, passei lá em Barreiros, peguei Jonathan John e sua esposa Ângela e aqui estamos, né, Jonathan, Jonathan, o que você tem para falar desse local para nós aí? Boa noite pessoal, quer dizer, bom dia, boa tarde para quem está assistindo outro horário, né, então a gente está aqui em Tamandaré, litoral sul do estado de Pernambuco, que carecia muito, assim, de uma estrutura bacana que funciona às 20h à noite, principalmente para esses lados aqui, que fica mais próximo da Praia dos Carneiros, que é bastante famosa, né, e hoje temos aqui a vila do Padre Arlindo, para quem não conhece, o Padre Arlindo é o padre aqui de Tamandaré, que é bem divertido, um cara que faz bastante ação social aqui no município e, com certeza, eu acho que algum de vocês aí, se assistiu algum vídeo aqui de Carneiro, já viu o Padre Arlindo, né, até no vídeo lá da Lândia, o Nordeste já apareceu e é um cara bem divertido, é, e tem essa abordagem aqui de ajudar a Tamandaré, faz muita coisa social pela cidade e, falei, Tamandaré carecia muito de turismo e hoje nós temos aqui mais de 50 lojas, como o Sérgio já falou, um espaço muito bacana, muito amplo, para todos da família, tem eventos culturais aqui, apresentações, então, para você que quer viver a noite em Tamandaré, quer aproveitar, vem aqui na vila Padre Arlindo que você não vai se decepcionar. Ô, Jônatos, as praias daqui dispensam comentários, né, as praias daqui são maravilhosas. As praias de Tamandaré são top, né, é que eu quero fazer essa associação aqui, eu sempre falo nos meus vídeos, quem vem a Maragogi e não conhece Tamandaré, está perdendo muita coisa, viu, principalmente Praia das Campas, meu povo, muita gente conhece só Carneiro, mas a Praia das Campas e a Praia de Tamandaré tem um azul que se vocês conhecerem, vocês vão querer voltar todo ano por aqui. É isso aí, Herói. Beleza. Esse é o nosso grande amigo Jônatasjão, para quem ainda não conhece ele aí do nosso canal, pode estar procurando lá, o nome do canal dele é Jônatasjão, viu, pessoal, canal maravilhoso, Jônatasjão aí é meu professor aqui no YouTube, ele não gosta muito que eu falo não, mas ele é o cara. Pessoal, vamos adentrar um pouco aqui? Aqui é um pouquinho, né, é um pouquinho da missão que o padre faz. Então vamos dar uma olhadinha aí, pessoal. Tem quem tem nome, tem pressa. Como diz aquela música, Oi, você me deve não, Barriga Zeta não dá sono, Eu não sou o dono do mundo, Mas tem culpa, porque sou filho do dono. O que vai acontecer é a totalidade. Olha aí, pessoal. Quem tem fome, tem pressa. E se tem pressa mesmo, ele já vai levando a comida na bagagem e muita gratidão no coração. Que bacana, né, pessoal? Foi o homem que inaugurou o movimento de voluntários para limpar as praias do Nordeste. Se chegar, a gente limpa. Em alusão ao óleo que chegaria no dia seguinte, a Dama da É. Quando o óleo tomou primeiramente a praia dos cadeiros, Ademindo foi o primeiro a chegar e retirá-lo com suas mãos. Com sua liderança, atraiu as pessoas para, junto com ele, limpar a praia, justificando assim o título de pessoa amiga do turismo, da Secretaria de Turismo do Governo do Estado de Pernambuco, em reconhecimento ao arco heróico e inovador. A história de vida de Padre Amigo inspira muito, porque é alguém que se doa por inteiro para ajudar os que mais precisam e que têm uma fé indagada. o seu trabalho ultrapassa as paredes da igreja e é responsável pela criação de uma verdadeira rede de solidariedade, a Associação Padre Amigo, que oferece serviços gratuitos à população, nas áreas de saúde, jurídica e assistência, e na judicial. Em 2022, com as fortes chuvas que assolaram o ano da velha, teve confiança e coragem de sair da sacristia e ir ao encontro do povo em todos os momentos. E mais uma vez, o chamado do Padre foi ouvido por um exército de voluntários para ações de caridade. Ele não descobriu a missão. Então, por que ajudar a Associação Padre Arlindo? Então, a Associação Padre Arlindo presta assistência às comunidades carentes, coletando donativos para pessoas que vivem em situação de risco e emergencial. Com a campanha A Fome Não Pode Esperar, foram distribuídas cerca de 500 toneladas de alimentos. A obra oferece assistência médica, nutricional, jurídica, psicológica e acompanhamento social, ajudando na melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos. Além de promover cursos profissionalizantes a fim de preparar para o mercado de trabalho. Então, é uma causa muito justa, né, pessoal? Então, fica aquela pergunta, por que ajudar a Associação Padre Arlindo? Beleza? Então, vamos seguir aí, vamos mostrar esse local maravilhoso para vocês. Aí é o canal do OMS para o Nordeste, trazendo aí uma história bacana para vocês esse aqui do Padre Arlindo. Essa aqui, pessoal, essa aqui é a loja dele, tá? Nós vamos mostrar rapidão aqui, porque tem muita coisa para a gente mostrar para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, mas se ficar tão longo, pessoal, vale a pena estar assistindo aí do começo ao fim. Então, pessoal, vamos aproveitar e mostrar a loja aqui também, né? Vou mostrar para vocês aí, olha, muitas lembranças aqui, né? Aí tem o boneco do Padre, né? Olha aí que bacana, tem muitas coisas aí com a... com o desenho dele, né? Com a foto dele, a caricatura dele, na verdade, né? Olha aí que bacana, pessoal, essa é a lojinha aí do Padre, é lindo, muito bacana, né? Então, pessoal, pessoal que vinha da Mandaré, não deixe de vir aqui conhecer aqui esse lugar maravilhoso. Olha aí, pessoal, que loja bacana, né? Então, tá aí, mas ficamos por aqui e vamos mostrar o resto aí da vila, né? Tem muita coisa para a gente mostrar para vocês, vocês virem que bacana, né? Nós vamos, estamos dando só uma pincelada aí, na verdade, né? Estamos dando uma resumida aí, porque o local é muito grande. É aqui, pessoal, que já é a loja, tem a loja 1, que é a loja 1, foi lá onde nós mostramos a história do padre. A loja 2, né? Mostramos, acabamos de mostrar para vocês, essa aqui é a loja 3, pessoal. A vila da igrejinha. Eita! Oh, que maravilha! Então, pessoal, aqui vende artesanatos, camisetas, né? Tudo relacionado ao padre, né? Ai, que maravilha! Olha só, pessoal, então, pessoal, vinha da Mandaré, não pode deixar aí de agendar o passeio aqui na vila, né? Olha aí que maravilha! Então, tem... Olha só! Então, tem várias lembrancinhas maravilhosas, né? Olha aí! Tem porta-chaveiro, então, tem uma série de coisas aí. Obrigado, querida! Valeu! Tchau, tchau! Tem muita coisa para mostrar aqui, né? Tem! É isso aí, vamos lá! Isso nós estamos só no começo, viu, pessoal? Deixou! Então, vamos conhecer um pouquinho mais do padre? Eu vou ler para vocês aqui, não sou muito bom em leitura não, mas vamos lá, né? Então, Arlindo Laurindo de Matos Júnior, o padre Arlindo, nasceu em 19 de julho de 1975, olha aí, é mais novo que eu, é um gurisão, né? No bairro do Rio Doce, em Olinda, teve uma infância muito humilde, período em que o sonho de ser padre surgiu por volta dos 6 anos de idade, olha aí que história, né? Aprendeu desde muito cedo a transformar os desafios em superações e se fez autor e senhor de sua história. Não se vitimizou, as experiências dolorosas fizeram parte de um grande processo de aprendizagem. Ingressou aos 16 anos no seminário da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus em Paulista, Pernambuco. Após nove anos de estudos, foi ordenado o padre no dia 2 de fevereiro de 2021. Então tá aí a história do nosso padre, né? Então vamos seguindo aí e mostrar mais coisas pra vocês. Olha aí, pessoal, já passamos pela loja 4, já tem a loja 5, hoje ela está fechada, né? Então, pessoal, não tem muita coisa aqui pra ser mostrada, né? Então, pessoal, aqui continua a história do padre, tá? Mas nós vamos ficar só com aquela do comecinho, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e a gente não consegue mostrar tudo pra vocês. Beleza? Então, pessoal, o pessoal que vai vir aqui vai continuar lendo a história do nosso padre aí. Beleza? Olha aí. Então, tudo isso aqui é a história do nosso padre. Olha aí. Então, vamos seguindo. Essa é a loja 6, loja 7. Então, é uma série de lojas, pessoal. Então, vamos seguindo aí. Que lugar bacana, né? Lugar bem colorido. Acredito que as imagens estão ficando bacanas. Vamos girar aqui a loja 7, né? Uma loja de... Uma ótica, na verdade. Uma loja de óculos, né? Olha aí. Que maravilha. Loja 8. E assim vai seguindo sucessivamente, né? Olha aí. Que bacana, né? Garanto que muita gente não sabia. Eu, por exemplo, não sabia, né? Se não é nosso amigo Jonathan João para nos falar aí dessa vila, é... Eu não saberia. Olha aí. Que maravilha. Muitas crianças, né? Olha aí que bacana, pessoal. Olha só. Pessoal, eu não vou entrar em todas as lojas, né? Como eu falei para vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, né? Nós já estamos aí com 10, 12, 12 minutos de vídeo, né? E não mostramos praticamente nada ainda, né? Olha aqui, pessoal. Mais uma... Mais uma loja de artesanatos aí. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Pode entrar para filmar. Ah, eu vou... Então vamos mostrar rapidão aqui. Agora aqui é a felicidade. Felicidade? Da da vila aqui, ó. Ah, aí. Que maravilha. Então vamos mostrar aqui, né, pessoal? Vamos entrar rapidão aqui. Fazer uma... Uma rápida passagem por aqui. Olha aí, pessoal. Então tem muitas novidades, muitas coisas aí. Moda praia, né? Olha aí que bacana. Tudo isso aqui na vila. Olha só. Aê, aquele chapéuzinho. Aquele chapéuzinho de couro. Olha só. Eita, lugar lindo, hein? Vamos continuar aí. Valeu, querida. Obrigado. Obrigada a vocês. Bom, vamos seguindo aí. Segue Vila Padre Arlindo e ele reposta. Como que é? Vila Padre Arlindo. E já fala seu nome pra nós. Você segue Giovanni. Giovanni. Giovanni a felicidade. É Giovanni. E se você quiser acompanhar nosso canal no YouTube, é do MS para o Nordeste. Ok. Do MS para o Nordeste. Vou agora. Provavelmente esse conteúdo nós vamos postar amanhã. Pronto. Ao meio dia. Beleza. Tá bom? Tá bom. Valeu. Um abraço, querida. Loja 10, loja 11. E aqui tá a minha fiel escudeira. É. E aí? É bonito aqui? Top. E tá só no começo, né? É. Eu acho que não tinha isso aqui antes, né? Então. Não tinha isso. Depois nós vamos procurar saber quando que foi inaugurado isso aqui, né? Se faz tempo, se é há pouco tempo, né? Então são várias. Loja 12. Passeios de lanche de catamarã. Então tá aqui uma loja pra você agendar o passeio aí. Loja 12. Eita. Vamos seguindo aí. Isso aqui já é uma... É a loja 14 de empreendimentos. Olha só que bacana, hein, pessoal? Tá uma grande pedida aí, pessoal, que vinha a Tamandaré, né? Me visitar. Tá certo, minha querida? Sim. Tranquilo? Perfeitamente. Deixa eu perguntar pra você. Há quanto tempo que foi inaugurado isso aqui? É, tá bem recente. Foi ainda esse ano, no início de setembro. Ah, no início de setembro. Então tá aí, pessoal. Então a informação já tá... É o primeiro verão, agora que tá. É o primeiro verão, né? Isso. E fala seu nome pra nós. É Marcelino Corretor aqui. Marcelino Corretor. Beleza. Marcelino, um abraço, querido. Falou, meu querido. Valeu, valeu. Valeu. Então tá aí, pessoal. É setembro agora, né? Então tá bem recente. Eu tenho certeza que isso aqui vai bombar. Porque é muito bonito, pessoal. Vale a pena vir aqui, viu? Eita. Aqui tem que trazer o Davizinho, né? Vai ter que trazer. Pode trazer o banco também. Porque tem muita coisa, tem muito brinquedo. Olha aí. Então essa aqui já é a loja 16. Olha só. É moda praia também? Sim. É, loja 16, moda praia também, pessoal. Olha aí. Tem umas lojas muito bacanas aqui, né? Então vale a pena tá vindo aí. E tem muito... Eu tô vendo ali que tem muitos artesanatos também. Pessoal, não vou entrar não. Como eu falei pra vocês, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo. Né? E tem muita coisa. Olha, pessoal. Muita coisa mesmo. De repente, se esse vídeo ficar um pouquinho mais longo, vale a pena, pessoal, assistir do começo ao fim, que é muito bacana. O local é simplesmente maravilhoso. Olha, pessoal. Você viu tanto que nós já estamos andando. E a história do Padre Alindo continua, continua, viu? Olha aí. Vamos seguindo aí. Isso aqui já é uma loja de celular, de capinha de celular, de carrinhos, né? Eita. Vamos lá. Eu já pedi lá na minha cidade, a minha de Brindinatal pra ele. Loja 18. Praia Namar, né? Mais uma loja aqui de moda praia. Olha só. Eita, as mulheres aqui vão vir e vão ficar... Olha assim. Olha só as roupas que tem aqui, pessoal. Muito bacana. E os artesanatos também. Olha só. Olha só. Que loja maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. Olha só. Só uma palhinha pra vocês, pra vocês conhecerem o lugar. Eu vou falar o número da loja aqui. Então, essa é a loja 18, pessoal. Loja 18. Praia Namar, viu? Muito bacana, mas muito bacana mesmo. Olha só isso aqui. Pouco tempo. Ô, Cri. Ah, não. O processo tá vizinho meu pra cá, gente. Eu não vou fazer um banco. Então, pessoal. Vila Padre Arlindo. É um local que tá agregando muito aí pra o turismo de Itamandaré. Muita gente nos perguntava o que fazer quando ficar hospedado em Carneiros aqui em Itamandaré. Porque só tinha lá o centro e não tinha muita coisa, né? O último vídeo que eu fiz lá no centro de Itamandaré não tinha tanta coisa pra o turista durante a noite. E essa vila aqui valorizou muito o turismo à noite de Itamandaré. E é um ponto atrativo aqui sensacional. Então, você que vai se hospedar nas campas, Carneiros ou até no centro de Itamandaré mesmo. E nas cidades vizinhas, né? Porque quem tá em São José da Coroa Grande, Maragogi, vale a pena dar um pulinho por aqui. Então, fica a dica aí. Vai seguindo o vídeo do Sérgio. São José, você é de Barreta? Isso, é. A gente somos das cidades vizinhas e estamos aqui, ó. Aproveitando a vila Padre Arlindo. Que sensacional é esse lugar, meu povo. Tem muita coisa, viu? Vale a pena. Beleza. Então, tá aí, pessoal. Esse aí é Jonathan João. Pra quem ainda não conhece o nosso canal, dá uma olhadinha lá. O canal dele é Jonathan João. É o melhor canal que fala de praia e dá muitas informações aqui do Nordeste pra vocês. Tanto em Alagoas quanto em Pernambuco. Beleza? Então, acompanha lá, pessoal. Olha aí, tem uns brinquedos, carrinhos. É, tudo de aluguel, ó. Eita, se eu trazer Davi aqui, vai ser problema, viu? Olha só, pessoal. Bem iluminado. É bonito demais. Eita, pessoal. Eu acho que vai dar aí uns 40 minutos de vídeo, viu? Olha aqui, pessoal. Vamos mostrar pra vocês aqui. É, hobby da fruta, né? Variedades nordestinas. É, olha só que bacana. Olha isso aqui, pessoal. Olha só. Olha só a qualidade. É tudo muito bonito, tudo muito bom aqui, né? E olha aí. É as iguarias nordestinas, pessoal, tá? Igual eu falei pra vocês, nós estamos dando uma passada rápida pro vídeo não ficar tão longo, né? Se bem num local desse aqui, não tem como. Café. Olha aí. Olha que ambiente maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, ó. Tudo bom? Beleza? Olha só, pessoal. Olha só o design. Como que é. É chique o negócio aqui, viu? Olha aí. Então, esse aqui é a loja 20. Casa Grande Café. Então, pessoal, pode vir aqui que vocês não vão se arrepender, pessoal. Vocês vão sair maravilhados aqui do local. Olha aí. Na verdade, a gente não sabe pra onde aponta a câmara. Todo lugar que a gente aponta a câmara, o lugar é diferenciado. Então, conveniências pedrosas. Tem até conveniências. Olha só. Então, nós não podemos deixar de passar e mostrar aqui a dona fulana, né? Olha só. Opa, pode passar, só. Fica tranquilo. Vamos lá. Olha só, pessoal. Olha que coisa linda. Dona fulana. Olha aí. Tem jeito um negócio desse? É muito chique, né? Valeu, querida. Valeu. Bom serviço pra você. Então, conveniência pedrosa. Olha aí. Então, tem tudo aqui, pessoal. Olha só. Vamos mostrando devagarzinho. Vamos invadindo a janela aqui, né? E mostrando pra vocês. Olha só a conveniência. É tudo muito bonito, né? Olha aí, pessoal. Em frente, a conveniência tem as mesinhas, né? Olha aí. Que bacana. Então, vamos seguindo aí. Vamos mostrar o máximo de coisa pra vocês. Agora, já estamos aqui no Nava Açaí, pessoal. Olha só. É. Já pintado aí com as cores dessa fruta deliciosa, né? Olha aí. Também. À frente aqui, as mesinhas, né? E continua a história do padre. É, padre Arlindo, né? É, pessoa abençoada. Então, tá aí. Vamos mostrar. Vou mostrar pela janela mesmo, pessoal. Um pouco do ambiente, tá? Então, esse aqui é Nava Açaí. Olha aí. E olha o movimento bacana que está hoje aqui, pessoal. Acredito que mais um tempo aí, esse aqui vai virar aí um centrinho igual porto de galinhas, né? É, que bacana. Vamos lá. Vamos seguindo aí. Não vai demorar, viu, pessoal? Tenho certeza. Olha aí, que coisa mais linda as crianças aí. É. Que ambiente, viu, pessoal? Então, vamos lá. Nem que dê uma hora de vídeo, mas vale a pena. Muito bonito. Eu estou encantado. Eu estou nesse lugar aqui. Eu lembrei aí de uma pessoa que, quando vir aqui, eu tenho certeza que vai ficar deslumbrada, né? Eu estou falando aí da nossa amiga Elisabeth, né? Ela que tem um canal lá, Nordeste, Seus Encantos, né? Eu tenho certeza que quando... Ô, Elisabeth, eu tenho certeza que quando você vir aqui, você vai ficar maravilhada com o local. É muito bonito, né? Olha aí. Então, essa aqui é a loja 24 Pizza Tapera. Eita. Pedido e retirado aqui. Olha aí que bacana, pessoal. Então, tem muitas coisas aí. Tem pizza. Tem de tudo aí. Tem uma variedade de culinária aí pra vocês. Olha só. Olha o ambiente também. Olha só, pessoal. Eu estou simplesmente encantado. Tudo bem, senhora? Bem, bem. Então, tem aqui a Delícias da Rai também, né? É. A senhora que é a dona Rai? Não, é a sobrinha. Ah, a sobrinha. É verdade. E o que a senhora vende aí pro pessoal? Olha, temos a tortinha de frango, né? Temos o quiche, né? De frango e de queijo. Temos o babó de camarão lindo. Meu Jesus. É delicioso. E o preço? Nossos seguidores gostam de saber preço. Esse aqui é 15. 15 reais. 15 reais. Esse é um potinho assim. Olha aí que bacana. A torta também dá uma poção, né? Uma pessoa pra uma pessoa. Serve uma pessoa. 12 reais. E aceita Pix, cartão? Qualquer coisa. Ah. Fazemos qualquer negócio. Então o pessoal não sai daqui... Não. Não tem desculpa, né? Não, não. O quiche muito gostoso. Que maravilha. Seis reais. Olha aí que maravilha. Então, seis reais. O brownie. O brownie 15 reais. Brownie com brigadeiro. Aham. Olha aí que maravilha. Brownie com ninho. É 15 reais. Muito bom. Que temos todos os doces. Aham. Olha aí, pessoal. Eita. E bebidas. Então. Trufas. Trufas. Três reais. Se vir aqui na vila, então tem que vir na Delícias da Raia aqui, né? Delícias da Raia. Ah, que maravilha. A gente agradece. Pronto. Valeu. Maravilha. Obrigado, querida. Obrigado. Valeu. Tchau. Nos abençoe. É. Agora aqui nós estamos tentando degustar. Delícias geladas, pessoal. Eita, que tem muita novidade aqui. Tudo bem? Eita. Desgusta? É degusta. Ah, que legal. É sorvete? É sorvete. Olha aí, que maravilha. Então, mais opções aqui, pessoal. Então, não tem desculpa, né? Ah, não vou, que eu tô com fome, não sei o que. Então, se tá com fome, tem comida, tem sorvete, tem de tudo aqui, pessoal. Valeu, querida. Valeu. É, que lugar maravilhoso. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. Olha essa decoração. Que maravilha. Vamos girar. Esse aqui é a loja 26. Olha isso aí, pessoal. Ô, madureira. Ô, madureira mais doce. É. É aqui, ó. Jonathan Jão ali, produzindo seus conteúdos de qualidade. É, olha isso, pessoal. Olha só. É, simplesmente, mará, né? Maravilhoso. Então, vamos lá. Vamos seguindo. Então, vamos seguindo aí, meu povo. Artesanal. Boomerang. O que seria? Hambúrguer. Ah, hambúrguer. Hambúrguer artesanal, né? Olha aí. Tem até o cardápio aqui. Nós vamos mostrar para vocês, pessoal. O pessoal já vai estar ciente dos preços aí. Olha aí. Essa é a loja 27. Olha só. Vou dar uma passada rápida aqui, pessoal. Pessoal, se quiser dar uma olhadinha melhor, só ir pausando o vídeo. E aí, vamos conseguindo ver melhor. Vamos aproveitar e mostrar o outro cardápio do lado de cá, né? E assim o pessoal já vai tendo noção aí de preços, né? Olha aí. O preço é legal, pessoal. Preço bom. Preço bem acessível. A administração está de parabéns, viu? Muito bonito mesmo. Muito bonito. Então, vamos seguindo aí. Olha aí, pessoal. E agora nós estamos na Puck House Culinária Havaiana, pessoal. Temac, Fritas. Olha aí a frente, né? A estrutura dela. Vamos girar. Vamos mostrar para vocês. Olha só. Que bacana, né? Vamos girar. É tudo muito bonito. Tudo sem palavras. De primeira qualidade. Então, está aí. Mais uma loja bacana. Essa é a loja 28. Está aqui. Paz, amor, alegria, fé, gratidão, saúde, sucesso, amizade. Isso. É? Então, vamos seguindo. Gente, que lugar lindo. Que lugar maravilhoso. Pessoal. Encontramos a pessoa. Encontramos Marcos da Cocada, pessoal. O pessoal que vem aí na Praia Itamandaré não conheceu Marcos da Cocada. Não conheceu Itamandaré. Pessoal, pensa na pessoa maravilhosa Marcos, né? Ele está por ali. Ele faz uma festa danada vendendo a sua cocada. Que é a melhor de Itamandaré. E olha lá. Dona Cristiana está falando. Marcos. Olha aí. Marcos, fala alguma coisa para nós aí, meu querido. Boa noite a todos vocês. Mas você não vai abandonar a praia não, né? Não. Não. Vou deixar logo claro que eu não vou abandonar a praia. Nós estamos aqui na Vila do Padar Lindo. Juntamente com a minha esposa, Joseida, meu amor. Temos muitas opções aqui. Vem pra cá, vem conhecer um pouco. Vamos, vamos agora, agora. Vamos conhecer. Olha aí, pessoal. Eita, a nossa feirinha de artesanato aqui, no nosso estabelecimento. Olha só. Né? Temos tudo. A obra de arte da minha esposa, ela faz... O artesanato que eu faço. O artesanato. Esse é a senhora que faz. É. Olha aí, que lindo. Muito bonito. Que maravilha. Isso aqui é uma bajuca. Bajuca? Aí, ó. Fácil. Olha só. Ó, que maravilha. Marcos, muito feliz por você. Quero agradecer, meu patrão. Agradecer ao senhor, toda a equipe. Né? E temos também a cocada. Eu tenho que falar dessa cocada, né? Essa cocada. Eu acabei de falar aqui, se vir na praia de Itamandaré, não comer a cocada no mar. Quero agradecer. É a melhor Itamandaré, né? Vamos fazer a demonstração, vamos fazer a divulgação. Olha aí. Olha só, pessoal. Vamos embora. Vamos embora, gente. Estamos aqui na vila do Padre Arlindo. Em Itamandaré, nos Carneiros, você vai encontrar a melhor opção, a melhor cocada do Brasil, a melhor cocada da região, Marquinho da Cocadinha, Marco da Cocada sou eu. E o Marco é estourado no Instagram, pessoal. Quero agradecer. Segue a gente no estragar, arroba Marco da Cocada. Temos cocada tradicional, temos coco queimado, maracujá, limão, a chocolate é batedora de ré, que acabou. Temos beiju, temos batatinhas chips e temos também paçoca, doce de leite e doce de leite com amendoim. Venha-se embora, traga a família e venha-se embora para a vila do Padre Arlindo. Obrigado, amigão. Valeu, Marco. Deus abençoe. Um abraço, meu querido. Então, tá aí. Olha que satisfação em rever meu amigo aqui, viu? Satisfação, amigo meu. Aê, que maravilha. É isso aí. Tem muita coisa para mostrar aqui, né, Marcos? Sim. Então, vamos lá. Tem. Eu acredito que esse vídeo vai dar uma hora, mais ou menos, mas vale a pena, né? Vale a pena sim. Vale a pena sim. Vem a senhora. Valeu, gente. Que Deus abençoe sempre vocês, tá? Obrigado, obrigado. E vocês alcancem todos os seus objetivos, né? A pessoa que você é, maravilhosa. Pessoal, a gente conhece Marcos da Praia. Marcos chega, não tem jeito. Não tem jeito de não comprar a cocada dele lá na praia, viu? Ele faz um merchandising tão bacana aí que a pessoa não tem jeito. Se convence rapidinho, né? Tá fazendo emocionado. E sem contar que realmente a cocada dele é a melhor. É a melhor, viu? E é vocês que fazem, né? É. É. Então tá aí. Valeu, meu querido. Vamos mostrar mais coisas aqui, né? Vamos sim. Valeu. Maravilha. Pessoal, olha aí. E já ganhamos aqui uma cocada do nosso amigo Marcos, né? Olha aí. Que maravilha. Então tá aí o nome do meu considerado. Eu vou mostrar o Instagram dele aqui mais uma vez. Pessoal que de repente esqueceu quando ele falou aí. Então vai... Olha aqui. Então tá aí. Segue lá, meu povo. Segue lá que o homem é fera. Obrigado. Pessoal, vamos seguir um pouquinho mais. Já passamos ali nosso amigo Marcos. Tivemos uma surpresa grande, né? Que a gente conhece ele da praia, né? Toda vez que a gente vem gravar até Mandaré, a gente encontra que essa pessoa maravilhosa. A pessoa do Marcos aí, né? Eita. Essa é um cara ajeitado, hein? E pra nós foi uma satisfação muito grande ver que ele tem aqui uma lojinha aqui, né? Que maravilha. Então essa aqui é a loja 31, pessoal. Jantinha. É. Então aqui o pessoal já vende aí uma comidinha, uma tapioca, um espetinho, né? Um bobó de camarão. Então bem aqui no final da vila aqui. Então vocês vão encontrar esse local. Aqui, pessoal, é... Eu tenho a Arena Carneiros. Então a partir daqui, pessoal, é um acesso restrito para hóspedes, né? Então tá aí, ó. Só pode passar o pessoal que é hóspede aqui do local. Vamos girando aqui. E vamos mostrar mais coisas. Agora vamos passar lá pro outro lado. Eu tenho certeza, pessoal, que vocês vão gostar desse conteúdo. Esse conteúdo bem diferente. Conteúdo diferenciado, né? Então, mais uma vez falando pra vocês que isso tudo aqui se encontra aqui em Itamandaré, né? Na praia próxima aqui, a Praia dos Carneiros. Então, pessoal, nós viramos aqui no final aqui. Então nós vamos passar do outro lado. Aqui tem uma área grande aqui, né, pessoal? Geralmente o pessoal faz algum show, né? Olha aí. Inclusive tem um palco aqui, né? Tem um palcozinho aqui e o pessoal faz shows aqui. Olha aí que bacana. Estão dando um giro aqui e mostrando pra vocês. E é grande, viu, pessoal? O local é grande. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí